E aí, meus amores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, tô sumida aqui, né? Eu sei, mas eu voltei, voltei com tudo, ok? Aconteceu coisas na minha vida e eu tava pensando em desistir do canal, mas eu não vou desistir de vocês. Nossa, pera aí que meu braço tá doendo, nossa senhora, eu não aguento ficar segurando o celular. Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um arrume-se comigo na quarentena, porque assim, eu tô me sentindo muito feia, entendeu? Eu falei assim, mano, vou me arrumar, vou bater umas fotos em casa mesmo, e é isso, gente, fica em casa, tá? Pra quem não me conhece, que é o aqui de paraquedas, muito prazer, eu sou a Nicole Ana, seja bem-vinda aqui no canal. Vamos parar de oração, ou coração, e vamos logo pro vídeo. Gente, antes de começar a me arrumar, eu vou arrumar meu quarto, tá uma bagunça, entendeu? Tá uma zona e eu vou acelerar o vídeo pra não ficar muito chato, mas se vocês quiserem um vídeo, ajudem a arrumar meu quarto, a mudar meu quarto, comenta aqui embaixo que eu faço pra vocês, tá? Eu vou arrumar minha cama, minha penteadeira, meu sofá, e aí a gente se arruma pra tirar umas fotos, beleza? Ai, gente, confesso que eu sou um pouco cigana, que olha pra você ver, amo coisa colorida. Ó, a coberta é tudo... tudo colorida. Gente, eu decidi que eu não vou arrumar meu quarto, porque eu tô cansada. Tô com preguiça, confesso, mas olha, a cama tá ok. Aí o sofá tá como, o sofá tá uma bagunça. Mas a gente ignora tudo isso, entendeu? Porque aí isso vai ser vídeo pra outro tema. Pera, isso vai ser tema pra outro vídeo. E vamos fazer a maquiagem dela, que eu só fico em roda, né? Então bora. Sim, bora. Gente, eu vou começar aqui com uma base. Que eu vou usar aqui a base da Max Love, que eu não tô de brincadeira. Que vai ser essa aqui mesmo, que ela deixa a pele... Uh, tchutchuca. Bem pomposa, entendeu? Ai, gente, eu não aguento mais ficar em casa. Pra ser bem sincera com vocês, eu vou passar aqui o prarme e vou aparecer com a sobrancelha feita, porque eu não sou obrigada a ficar aqui me esforçando pra fazer uma sobrancelha na frente da câmera do celular. E eu também preciso de música pra fazer as coisas. Então, já que eu volto com as sobrancelhas prontas... Não, eu vou fazer a sobrancelha. É, a pele eu deixo pra fazer com vocês. Então eu vou fazer a sobrancelha aqui, que eu não tô de brincadeira. Já volto. Pronto, menina. Sobrancelha feita. Se liga, nossa, tamanho da orelha, pera, amor. Pronto, menina. Sobrancelha feita. Se liga, gente. Ai, que perfeita. Eu sei que eu pinto minha sobrancelha de laranja, mas é nóis. Vou passar a base. Gente, eu comecei a comprar essa base aqui, ó. Muito boa, cara. Paguei R$12,00, menina. Nem te conto. Muito boa, maravilhoso. Eita, eu vou passar, assim, muito pouco, entendeu? Quase nada, porque, assim, gente, eu não vou gastar a base pra ficar em casa. Então eu vou passar pouquíssimo, como vocês podem ver. Muitíssimo pouco. Ai, gente, eu tô de cara, eu tô brincando. Eu vou acelerar o vídeo, ok? Pra não ficar demorando. Eu molhei a esponjinha, então molhem a esponjinha. Tá bem gostoso, nossa senhora. Não faça isso. Mas, enfim, vamos lá. Vou acelerar o videozinho. Gente, eu espalho com a buchinha mesmo, entendeu? Eu tenho um pincel, mas... Ai, tem isso de pegar ele. Ele tá aqui do meu lado. Ai, gente, pra vocês verem o mínimo. Ai, Nicole, tem que dar batidinhas. Mas eu sei, gente, eu sei que tem que dar batidinhas, mas é que eu tô aqui na preguiça mesmo, entendeu? Tem uma tiarinha ali, gente, que eu acho que eu vou pegar ela. Vou pegar ela logo aqui. Eu tô defendendo, vou ficar com o dedão. Mas o cabelo vai tá ok. Ai, gente, que paciência de ficar tacando buchinha. Jesus do céu. A quarentena me fez ser uma pessoa que eu não era. Ou fez me revelar, né, gente. Às vezes eu já era assim. Então eu tô viajando. Nossa, gente, que preguiça. Mas não, vamos lá, foco, Nicole. Foco. Entendeu? Você vai ficar bonita. Gente, eu já volto, tá? Não, vou ficar com isso. Opa, são esses, hein? Pelo amor de Deus. Pessoam mais vezes. Mas esse daqui eu não existe. Gente, você é muito chato. Tipo, ficar na quarentena quando você namora é legal, é bacana. Mas quando você não namora, ainda mais quando terminam com você na faculdade. Na quarentena, gente, é um saco pequeno. Eu tinha uma casa, eu tinha lugares pra ir, que era a casa da minha sogra. Agora nem sogra eu tenho. Eu que lute. Mas tudo bem. Tudo bem, meninas. Assim, ó, tá ficando bonito, gente, eu prometo. Eu tô ficando muito branca. Parecendo um fantasma, parecendo que eu acabei de morrer e acordei, levantei do túmulo. Tô parecendo, entendeu? Mas assim, já que fica bom, eu prometo, eu tô fazendo a maquiagem mais rápida e mais cagada da minha vida. Porque eu não sei por que, gente, que eu tô com pressa. Porque eu não vou sair de casa. Por mais que eu vou ali no portão e olha lá. Entendeu? Porque aqui se você sair na rua, a polícia já tá ali. Já tem uns velhinhos ali gritando pra ir embora. Pra ir pra casa. Porque aqui as coisas tá sérias, gente. Eu ainda quebrei meu tripé? Mentira, minha prima quebrou. Minha filha da Pula e da Ma... Opa! Canal Family Friends? Não. A filha de uma mãe quebrou meu tripé e faz a sonsa, gente. Ela ama fazer egípcia comigo. Falei, cara, você quebrou meu tripé. E ela falou assim, eu, nossa, eu não sei qual. Não, me desculpa, eu fui. O filho, eu vou colocar na minha avó, cara. Minha avó nem usa tripé. Mas tudo bem. Ai, gente, eu riquei, tô sem paciência. Mas tá, gente, olha. Assim, nem tá marcado. Olha aqui a diferença da base pro meu rosto. Tudo bem, gente. A gente vai arrumar isso, entendeu? Porque eu nunca consigo a sua base da minha cor. Do meu tom. Ou é um tom, ou fica muito escuro, ou fica muito claro. E se eu resolvo misturar, fica a mesma merda. Então a gente usa o que tem, entendeu? Ai, gente, para. Entendeu? Vocês não tão gostando? Fecha o vídeo. Brincadeira, não fecha não. Antes, deixa o like. A gente chega, né? Chega de bater na cara, com a esponja. Eu queria tá batendo outra coisa. Oi, tudo bem? Vamos passar agora o corretivo? Vamos. Eu vou com esse corretivo aqui, que eu não sei de quem que é. Gente, eu achei chique, maravilhoso. Olha a bolsinha da minha pra mais maquiagem. Ai, gente, sensacional. Adorei. Ela só tem 10 anos. 12. Vou usar esse... Oi, gata. Quer aparecer no vídeo? Quer dar oi? Não quer, né? Então sai daqui. Obrigada. Vou usar o corretivo dela, gente. Esses dias ela me perguntou, pra que servem esses verdes aqui? Nossa, foca. Esses verdes e rosas aqui. Eu falei, ah, menina, para esconder espinha. Eu nem sei o que eu tava falando, entendeu? Mas eu não tô de brincadeira, entendeu? Você vai ficar entrando aqui no meu vídeo mesmo? Não vai falar um oi pro pessoal aqui? Então, por favor, retire daqui. O que você vai fazer? Procurando o meio de verdadeiro. O auge. Fecha a porta, o nome de Cristo. Opa, coloca o nome de Deus no meu nome. Boa, nega. Sim, gente. Vocês fazem um triângulo agora. Parecendo uma índia. Vocês fazem um triangulozinho assim, com o corretivo. Aí passa o corretivo aqui. Aí passa o corretivo e bate assim. Pelo amor de Deus, Nicole. O que que é isso? Na peça eu não vou passar? Porque eu já passei e não vou passar. Eu só vou passar aqui mesmo. Eu costumo passar aqui, gente. No queixinho. E aqui nas olheiras. Entendeu? Pra fingir que a gente não passou a noite inteira chorando por causa do ex-namorado. Entendeu, meninas? Então, se você terminou o relacionamento, taca muito corretivo no seu olho que nunca ninguém vai desconfiar que você passou a noite inteira chorando. Tá bom? É isso. Gente, eu ia muito apagar. Eu queria muito apagar o vídeo. Mas eu também não queria. Porque, gente, querendo ou não, foi bom. Foi dó. Eu fui, mas não é mais. A minha notificação preferida. Mas aí, eu falei, não vou apagar, né, gente? Porque eu tenho dó. Eu tenho outro negócio de coração bom. Eu falei, não vou apagar. Porque um dia... Ele vai assistir minha fraude, vai assistir o vídeo. Ah, eu nem sou vingança, né, gente? Pelo amor de Deus, olha. Que leão que ficou agora. Em nome de Jesus, tá tudo bem? Tudo, né? Vamos agora usar o pó. É pó de passar no rosto, tá? Não é pó de coisa, não. Não é o que você tá pensando. Eu costumo pegar o pó e passar na tampinha dele só pra fazer graça mesmo, entendeu? Porque não tem sentido nenhum fazer isso, mas... Entendeu? O tutorial é meu, então... Dá licença, entendeu? Se quiser ficar que nem eu, que eu acho que vocês não querem, então... Então faça. Não faça. Ah, sei lá, gente. Vocês decidem aí. Entendeu? Aqui é... O canal aqui é... É o canal mais aleatório do mundo, entendeu? Aí num vídeo eu tô rebolando a raba, num outro vídeo eu tô aqui falando de namoro, depois eu tô maquiando, entendeu? Então é assim, um vídeo muito... Um vídeo muito assim, muito... Como que eu vou dizer? Muito... Aleatório. Depois que eu passei aqui o pozinho, o negócio do pó, a gente viu contorno, né? Pra tirar essa brancura, pra tirar essa cara de morta e pra afinar o rosto, entendeu? Porque assim... A gente ou opera o rostinho ou a gente... Contorna. Então a gente contorna que a gente não tem dinheiro pra mudar. Então faz boquinha de quem quequete. Gente, o que vocês imaginam que significa boquinha de quem quequete? Comenta aí no comentário. Ah, essa foi ótima, né? Boquinha. Eu não sei o que eu tô fazendo mesmo. Eu costumo descer aqui, ó, fazendo um L, porque... Porque eu não sei. Porque uma vez eu tava fazendo um tutorial de... De roupa. Não, pera! Tava fazendo um tutorial... Um tutorial... Nossa, gente, eu me imboa inteira. Tava fazendo um tutorial de... Make pro Halloween e eu descobri... E se você faz esse L aqui no rosto, ó... Dá a impressão que é mais fino. Que você é... Chupada, entendeu? E é isso que a gente quer. É isso que eu quero, Brasil. Olha pra você ver, gente. O contorno nem tá marcado. Parece que eu levei uma chinelada na cara. Mas é assim que a gente gosta. Passa aqui no queixinho. Ótimo, menina. Maravilhoso. Agora a gente vem com... Com o brush. Né? Com o negócio do brush aqui. E, pelo amor de Deus, né? Pra tirar essa... Cara de... Pra dar uma cara de saúde, né, gente? Pra fazer que a gente... Que a gente é fit. A gente malha, a gente... Não, a gente não faz nada disso. Mas a gente taca blush. E o blush é bem rosa, como vocês podem ver. Então você dá um sorrisinho... E passa na maçã. Tá, porra. Passei demais. Pelo amor de Deus. Taca, taca base. Taca base que eu passei demais. Muita base, muita base. Taca, 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 taca. Pronto, gente. Ai, tá bom. Ai, foda-se. Vou ficar em casa mesmo. É só pra sair bonita na foto, né? Depois a gente dita. Ih, tá cá de noite. Ninguém vai ver. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Alguém pode me doar um... Eu ia falar marca texto. Viajei. Fui pra Marte agora. Como é que chama isso aqui? Minha blush. Vou passar no nariz. Opa. Vou fazer aquele negócio queimado. Gente, truque de 2015, 16. 2000 e... Alguma coisa. Gente do céu, eu tô muito rosa. Não tem problema. Agora a gente vai vir com o iluminador. Iluminador. É um bagulho sério, entendeu? É um bagulho muito bom. Então, eu vou pegar o pincel aqui. Vou usar uma bruma, gente. Essa bruminha aqui, ó. Que é da Fenza. Eu recomendo muito, muito, muito mesmo. Porque ela é maravilhosa. Nossa senhora. Meu Deus. Quase que eu quebrei meu pó. Gente, espirra. Ok. Gente, pra você que tá perguntando o que é bruma, é pra dar um ar de... Não sei. Procurei no YouTube. Que eu procuro uma especialista, tipo a Mari Maria, pra te explicar o que é. Porque eu não sei. Não tô vendo nada. Não, ainda tá muito pouco. Gente. É, acho que... Ó, não tá o suficiente. Nossa, eu tô com uma afta aqui. Por dentro. Da boca. Que tá doendo. Ai, gente. Olha esse iluminador. Aí ilumina tudo. Brasil, vou passar aqui no nariz. Eu não queimando porque passam no nariz, né? Mas eu amo copiar as pessoas. Então eu vou lá e passo também. Porque... Porque sim. Porque eu sou... Não sou invejosa, gente. Eu sou... Eu tenho falta de criatividade pra fazer as coisas. Então por isso que eu copio. Entendeu? Mas tudo bem. Bom, a pele tá feita. O que é que falta agora? O rímel, né? Porque esses cílios de banana aqui que eu tenho... Gente, agora chegou a melhor parte do vídeo. Que vai ser quando eu vou falar pra vocês. O melhor rímel da vida. Entendeu? Vocês vão escutar Anjos Cantando. Eu espero que eu consiga colocar esse efeito. Mas vai, atenção. Vai, produção. Que no caso sou eu mesma. Anjos Cantando. Pera aí que não tá focando. Anjos Cantando. Ótimo, gente. Esse rímel aqui, maravilhoso. Paguei 13 reais de xinguilinho. Melhor 13 reais que eu gastei na minha vida. Já gastei 13 reais com tanta bosta. Que essa foi a melhor. Aí a gente fica de boca aberta, né? Os meninos ficam tipo... Ai, por que que as meninas passam rímel de boca aberta? Não sei. Tenta passar rímel de boca fechada. Não dá. Se você também passa rímel de boca aberta. E a menina, comenta aqui. Se você for menino também passa. Não tem problema. Comenta aqui pra eu saber se você passa de boca aberta ou não. Gente, eu vou passar o rímel aqui. E depois eu volto. Entendeu? Porque eu quero escutar um sonzinho aqui. E já volto com vocês. P*** senhora. Que diferente, gente. Voltei. Eu vou limpar minha boca agora. Com essa blusa aqui. Que eu não sei quem que é. Porque eu já escovei o dente. Eu tenho essa mania. Eu tenho a mania de escovar dente depois de fazer maquiagem. Mas hoje eu tô contraditória. Eu escovei antes. Porque eu já tava no banho. Aí eu já fiquei com medo. E depois eu falei assim. Ah, eu vou escovar aqui no chuveiro mesmo. Porque eu não sei se vocês são assim. Gente. A minha boca ela tá muito desidratada, cara. Eu preciso comprar uma manteiga de cacau pra passar. Bom, gente. A make tá finalizada. Eu só vou espirrar uma bruma aqui. Só pra tirar a aparição de morta. Que eu não sei qual que é a diferença. Mas, gente. Ela tem que tomar cuidado. Tá vendo? Ela tem tipo... Ó, o que que ela tem? Essa aqui eu comprei errada. Era pra comprar sem isso. Aí eu comprei com isso. Aí eu fico toda brilhando, ó. Depois que passa isso na minha cara. E parece que eu tô com iluminadora em tudo, né? Mas, então, gente. Eu vou mostrar meu look pra vocês agora. Assim, que eu tô com o look desde o começo do vídeo. Porque eu tava com o preguiço de tirar. Mas, peraí. Deixa eu virar a câmera aqui, ó. Gente, eu tô com esse topzinho aqui da Calvin. Que é play feito. É play feito. Entendeu, meninas? Tô com essa calça aqui. Que ela é bem alta. Entendeu? Eu tô com uns pneus aqui também, ó. Que faz parte. Eu não vou tirar foto de corpo inteiro. Então, acho que não tem a necessidade de colocar um tênis. Mas, eu vou colocar um... Eu vou pegar um casaquinho pra vocês verem que jeito que eu vou tirar foto. Aí, gente. Eu coloquei essa... Esse corta-vento aqui. Que eu acho uma graça. E aí, fica bem estiloso, ó. Pra tirar umas fotos. E é isso, gente. O que mais que eu vou fazer? Acho que é só isso mesmo que eu vou fazer, né? Que eu me arrumei pra ficar aqui mesmo. Aí eu vou tirar umas fotos. Então, me segue nessa grande A pra você conferir a foto. Nossa, gente. Eu tô finalizando o vídeo num passeio mais importante. Que é o quê, menina? Que é desodorante, né, gente? Que não é porque eu tô em casa que eu vou ficar fedendo, entendeu? Porque meu nome é Nicole e não é bagunça. Entendeu? Aqui o desodorantezinho, ó. Confere. Confere se o baquinho tá peludo, gente. Tá um pouquinho. Acho que eu tô precisando depilar isso aqui, hein, Nicole? Acho que já passou na hora. Mas tudo bem. Isso é tema pra outro vídeo. Bom, o desodorantinho tá aqui. O perfuminho, gente. O perfuminho. Como eu pude esquecer do perfuminho, né? Que tem que ficar cheirosa também. Né? Pra sair aqui no portão. Ó, gente. Esse aqui que eu uso. Que nem é meu. Eu só tô usando esse mesmo porque eu não quero gastar meu perfume. Porque meu perfume foi mais de 300 reais. Aquelas. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem vídeo mais desse tipo, me... Comenta aqui pra me saber. Tá bom? Me segue lá no Instagram que vai estar passando aqui na tela. O link também eu vou deixar na descrição. Pra vocês conferirem a câmera. Não, peraí. Puguei. Pra vocês conferirem o vídeo. Não. Pra vocês conferirem a foto. É que o meu amigo tá mandando mensagem. É eu prestei atenção aqui, gente. Mas perdão. Pra vocês conferirem as fotos que eu tirei. E tem muita gente que me manda no Instagram perguntando como que eu faço as minhas fotos. E se vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso. Ensinando vocês a fazer umas poses bem pouposas, entendeu? Pra ficar bem tchutchuca. Comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Enfim, gente. Até a próxima. Beijinhos. Fui. Tchau. Tchau, tchau.